Pensamento inovador. O pensamento inovador é um conceito cada vez mais valorizado em nossa sociedade. Trata-se da habilidade de encontrar soluções criativas e originais para problemas ou desafios, buscando sair da zona de conforto e do senso comum. Para desenvolver o pensamento inovador, é preciso estar aberto a novas ideias e perspectivas, cultivando a curiosidade e a criatividade. Além disso, é fundamental estar sempre atualizado e se informar sobre as tendências e novidades em sua área de atuação. Outro aspecto importante é a capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com outros profissionais. A diversidade de pontos de vista e habilidades pode ser um grande impulsionador para a geração de ideias inovadoras e criativas. No entanto, o pensamento inovador não se limita apenas ao ambiente corporativo. É possível aplicá-lo em diferentes áreas da vida, como na educação, na política, na arte e na cultura. Para fomentar o pensamento inovador, é preciso estimular a criatividade desde a infância, proporcionando um ambiente propício para a experimentação e a exploração. As escolas também têm um papel fundamental nesse processo, devendo oferecer uma formação que vá além da transmissão de conhecimentos, incentivando o desenvolvimento de habilidades como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a comunicação. Por fim, é importante lembrar que a inovação não é um processo linear e que muitas vezes os erros e fracassos fazem parte do caminho. É preciso ter coragem para experimentar e arriscar, sem se prender às convenções ou às expectativas dos outros. Assim, o pensamento inovador pode ser visto como uma postura diante da vida, que busca constantemente novas formas de pensar e agir, a fim de alcançar objetivos mais ambiciosos e transformar a realidade ao nosso redor.